Índia, não te conheço, mas reconheço, em mim percebo Eu sou teu rosto, entre minhas coxas, a Transamérica Num viaduto, pele do rio Reto do tempo Arco de cores Freio de língua Oh 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 Como sereias na tua onda São como encantos que me acendem Vão me queimando nos teus cabelos Infravermelhos, duro no espaço Que me transcende Vem me cavando 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 Vem me cavando